Um acessório que voltou com tudo no inverno vai continuar fazendo a cabeça de muita gente na primavera. Quem conta é a repórter Erika Araújo. Para quem curte acessórios de cabeça, a bola da vez são as boinas. Elas voltaram com tudo e caíram no gosto das fashionistas de plantão. Mas e aí, será que essa moda pega? Ei, lindona, você curte acessórios de cabeça, boné, chapéu? Curto sim, mas boné. Ah, gosto de chapéu. Boina, chapéu, panamá, tudo. Você usaria uma boina igual essa aqui que eu estou usando? Ah, nunca usei não. Gosto. Então paria, colocar uma para ver como fica? Sabia que está super em alta, as boinas voltaram com tudo e são um elemento it da estação? Sabia não, é hoje que eu estou vendo aqui. Uau, ficou maravilhosa. Combinou com você. Gostou? Gostei. Menina com estilo. Gostou? Gostei. Então ficou legal. Apostem na avó, hein, né, gente? Fica, você vai ficar muito charmosa, tá? Legal demais. Outras dicas de moda você acompanha na próxima sexta-feira aqui no Jornal da Alterosa e no programa IT, que vai ao ar aos sábados, às sete e meia da noite. Jornal da Alterosa e no programa IT.